O governo de La Paz exigiu que o Chile negocie um acesso soberano ao mar para a Bolívia, diante da Corte Internacional de Justiça em Haia, a mais alta instância judicial das Nações Unidas. O país perdeu o território após uma guerra no final do século XIX. O Chile assegurou mais de uma vez, independentemente do Tratado de 1904, que negociaria o acesso soberano da Bolívia. Reconheceu que negar isso era uma injustiça histórica contra a La Paz e afetava seu desenvolvimento. Autoridades bolivianas insistem para o governo chileno dialogar. A Bolívia confunde os fatos. Não reconhece nem honra o Tratado de 1904, o caráter que ele tem e que o Chile prometeu. Está no texto que a Bolívia não teria um acesso soberano ao mar. Na audiência, o Chile insistiu que a Bolívia pretende renegociar o Tratado de 1904, que, segundo Santiago, estabeleceu a questão das fronteiras entre os dois países. A Corte vai analisar o caso até o fim da semana para determinar se cabe a ela resolver o conflito. Obrigado. 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 Obrigado.